Na Bahia tem, tem, tem Na Bahia tem, é pó na Bahia tem Caruru na Bahia tem, é pó na Bahia tem Batapa na Bahia tem, Munguza na Bahia tem Acarajé na Bahia tem, Aparaná Bahia tem Candomblé Tem nosso Senhor do Bonfim, que é o nosso padroeiro Todos os dias ele abençoa o nosso Brasil inteiro Bahia de Tupinambá, Bahia de Tupiniquim Bahia abençoada, nas verdes matas sem fim Bahia, Bahia Bahia, 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 Bahia Na Bahia tem, é pó na Bahia tem Batapa na Bahia tem, Munguza na Bahia tem Acarajé na Bahia tem, Aparaná Bahia tem Candomblé Tem nosso Senhor do Bonfim, que é o nosso padroeiro Todos os dias ele abençoa o nosso Brasil inteiro Bahia de Tupinambá, Bahia de Tupiniquim Bahia abençoada, nas verdes matas sem fim Bahia, Bahia Bahia, 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 Bahia Bahia, Bahia Bahia, 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 Bahia 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 A CIDADE NO BRASIL